Acompanhado da esposa e da filha, Gilberto aproveitou os descontos da Black Friday para renovar os móveis e eletrodomésticos da casa. Realmente compensa, ótimas ofertas e parcela até 10 vezes sem juros. Aqui é o lugar. Criada nos Estados Unidos, a Black Friday ocorre sempre na última sexta-feira de novembro e é marcada por grandes promoções, com descontos de até 80%. Com o objetivo de liquidar os estoques antes das vendas de Natal. Nesta rede de lojas, diversos produtos com ofertas especiais foram anunciados para atrair o maior número possível de clientes. A expectativa é acima de 15% nos eventos maiores. Essa é a melhor que tem. Então, acima de 15% de vendas a mais do que todos os anos anteriores. Para aproveitar a data com segurança, o PROCON de Poços de Caldas alerta sobre o aumento de fraudes e práticas abusivas nesta época do ano. E oferece dicas essenciais para garantir compras seguras e econômicas. Principalmente o dia mesmo da Black Friday e o final de semana que vem posterior a ela, o consumidor precisa ficar muito atento, porque ele está sujeito a cair em vários golpes, precisa verificar antes de comprar, pesquisar o preço anteriormente para saber se o fornecedor não aumentou o preço para aplicar o desconto. Também é interessante, se a compra for realizada por meio da internet, através de mecanismos online, verificar sempre o pagamento. Ele nunca deve acontecer no CPF de algum vendedor da loja, de algum representante. Se você comprou na loja, aquela loja deve ter um CNPJ, deve ter uma conta em nome daquela empresa. Então, verificar bastante essas informações para que não caia em golpe. Fazer uma pesquisa anterior, porque a gente verifica no PROCON que depois que o consumidor cai no golpe, ele começa a fazer essa pesquisa que, em tese, ele deveria fazer antes de realizar a compra. A data representa uma boa oportunidade para os consumidores adquirirem produtos com preços mais baixos. Mas é preciso cautela. Enquanto muitos acreditam que os descontos não são vantajosos, outros pesquisam bem e conseguem fazer boas compras com preços atrativos. Já tem uma, né? E já vou levando outra. A gente tem que sempre aproveitar quando está mais em conta, né? Para a gente, dona de casa, é sempre bom ter mais uma. E aí E aí E aí